O que é o Palácio dos Festivais? E nesse colostro ela faz o papel de uma mãe que adota um bebê e que aconselha do médico tentar amamentar esse bebê. Para quem não sabe, colostro é o primeiro leite que sai do peito materno. E a Fernanda Chicole está muito bem nesse papel de uma mulher que entra em uma espécie de um delírio. Ela começa a enxergar uma menina que tanto pode ser ela na infância, quanto pode ser a idealização daquela figura infantil que ela tem na sua cabeça. É uma idealização de uma relação que ela queria ter com o bebê e não consegue. E claro, isso tem consequências bem complicadas em relação ao bebê. É um curta bastante interessante. Eu acho até que ele poderia desenvolver melhor a ideia e fazer disso, quem sabe, um longa sobre os problemas da maternidade logo no seu início. Depois disso a gente teve o filme A Oeste do Fim do Mundo, do Paulo Nascimento, que curiosamente entrou dentro da competição de longas estrangeiros. O Paulo Nascimento aproveita muito bem a questão de estar filmando na Patagônia. Bom, o cenário é, como naqueles filmes que normalmente isso acontece, o cenário é uma parte da trama e também dos personagens. É ele quem dá o clima para os personagens. Três pessoas que estão isoladas do mundo, que escolheram esse isolamento por uma série de traumas do passado. Bem, quem está no elenco é o César Troncoso, a Fernanda Moro e o Nelson Diniz. Cada um, a seu tempo, exibindo alguns desses traumas do passado. Eu acho apenas, porém, que o Paulo Nascimento podia ter sido um pouco mais sutil em relação aos diálogos, mais mostrar do que dizer. Mas é um filme muito bonito, uma fotografia fenomenal e que tem um fecho a contento. Além disso, a gente teve também o curta-metragem Carregadores de Montserrat, que foi feito por dois meninos oficineiros daquele Instituto Queiroz, que funciona lá em Santos. E que faz um belo trabalho social ao registrar o trabalho dessas pessoas que moram nessa região de Montserrat. E dos carregadores que levam tudo lá para cima, porque é um lugar inacessível para automóveis. Então, todo mundo que mora lá depende desses carregadores para trazer tudo, tudo. O lugar, o bairro só funciona a partir desses carregadores. E é um daqueles filmes também onde a escolha dos personagens é fundamental. E eles têm alguns muito bons personagens, muito bons entrevistados, que trazem também um certo fino humor para a trama. E, finalmente, a gente teve o fecho, assim, glorioso da noite. Foi o filme do Domingos Oliveira, o primeiro dia de um ano qualquer. Um filme em que, novamente, o Domingos Oliveira explora a sua verve. Ele está cada vez mais verborrágico, mas é uma verborragia excelente. É algo que a gente tem prazer em ouvir e tem umas tiradas sensacionais no filme. O filme tem vários personagens numa casa de campo riquíssima, tá? Num lugar lindo. E que esses personagens, durante aquele primeiro dia, do amanhecer até o anoitecer, vivem as suas crises, os seus problemas. Tem um diálogo no filme que, pra mim, valeu. Eu acho que valeu tudo. Que é o diálogo entre a Maite Proença e o Ricardo Kozovski. Que eles falam sobre a situação dos ricos. Que os ricos estariam em extinção no Brasil porque não existe mais a Varig. Porque os aeroportos estão cheios de fila. Enfim, ele dá um retrato do que é o Brasil hoje, num diálogo curto, mas muito engraçado. E só pra lembrar, Antinho, hoje eu estarei ao vivo, a partir das 6 da tarde, aqui com o programa Estação Cultura da Rádio. Ao vivo, eu, a repórter Dalva Bavaresco e o produtor Márcio Gobato. Então, Estação Cultura, a partir das 6 da tarde, ao vivo na FM Cultura. E amanhã, a partir das 7 da noite, com o Na Trilha da Tela, também, aqui direto do Palácio dos Festivais, com as músicas de alguns dos filmes que estão em competição esse ano. Logo depois, também, a gente transmite ao vivo, direto, a premiação, a cerimônia de premiação desse 41º Festival de Cinema de Gramado. Certo, Niltinho?